Bom dia, gente. Eu já acordo assim na casa de Duma. Eu já vou, mas é porque eu tenho que resolver minha vida. Eu vou, Gabriel, porque eu tenho que resolver minhas coisas em casa, só por isso. Só por isso. Bom dia. É por isso que a internet está te cancelando, porque você fica aqui. E o Uber é mal, me leve para o lugar que você quiser, meu Uber. Vai, Gabriel, vai para casa, Gabriel. Não pode. Não pode. Que massa, hein? Sério. Gabriel é uma delícia. Uma bombom. Olha que viagem, velho, Gabriel. Nossa. Bora passear de Uber, bora. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Bora, Gabriel, passear, bora. Eu vou passear nos seus braços. Ai, delícia. Aprenda, tá? Gente, bom dia. Eu não tomei nem café da manhã. Vou almoçar logo o estrogonofe. A segunda-feira começou estranha já. Brigas, intrigas aqui na família. E eu comendo o estrogonofe. Bom dia a todos. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Essas coisas normais. A primeira do ano está paga. Amém. A cólica miserável aqui, mas eu tô feliz. Tô bem. Deixa eu mostrar pra vocês como eu faço o meu penteado pra trás. Aqui é creme e água. Aqui tem que ser cheio de coisa que eu vou botar pra trás. Ah! Judite virou mocinha também. A gente na mesma época misturou. Ai, eu vou pegar a patabada. Tá dando a patabada. Se eu tivesse de trança, nada disso estaria acontecendo agora. Será que já dá? Não. Aí eu passei o gel. Escovei de novo pra trás. E aí eu venho com o baby hair. Aqui eu faço assim. Aí eu depois faço assim. Tá dando a patabada. Gente, isso acontece com vocês também. Eu compro as coisas e depois eu não lembro o que eu comprei. Aí eu fico olhando tentando adivinhar. Antes de abrir. Sabe? Remetente. Remetente. É remetente. Ah! Lembrei. Aqui, ó. Eu vou abrir pra ver o que é. Ó. Ó. Ai. Eu acho que eu sei. É roupa de treino. Roupa de academia. Tô com certeza que eu vou cortar. Tô com quase certeza. Mas é porque não tinha shortinho, né? Aí eu comprei já pensando. Ó. Eu cortei o cabelo. Perceberam? Aqui, gente. Veio esse conjuntinho. Eu recebi do pago. E esse. Esse aqui que eu tô usando. Esses outros aqui eu vou cortar. Vou fazer bermudinha. Porque eu não gosto muito de treinar de calça. Aí eu tenho certeza. Eu vou fazer bermudinha. Hum. Agora, amorzinho, lindas e mamãe. Quem menstrua? Quem menstrua? Hum. Agora, você pode ter filho. Hum. 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 Lava prato. Hum. 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 Vai poder sair sozinha pro palidão. Agora, você é adulta. Agora, você é adultinha, você. Hum. 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 Você é adultinha. Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês. Fala aqui. Como fazer um baby hair. Primeiro, a gente puxa aqui da clavícula anal. Daqui de cima. Aqui da jugular. A gente pega daqui da jugular.